Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira no TV Esportes, você vai conferir Esportivo vence a Avenida, mas não pôde comemorar o título da divisão de acesso. Campeão vai ser definido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Uma entrevista com Roberta Azevedo, gestor das seleções gaúchas de rugby. E mais, Aimoré e Caxias conseguem bons resultados dos mata-matas da Série D. Olá, muito bom dia! A gente abre o primeiro TV Esportes desta semana falando da decisão da Segundona Gaúcha. O Esportivo bateu a Avenida na Montanha dos Vinhedos e garantiu o título, só que não pôde levantar a taça. É o que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou a não homologação do campeão por causa de uma denúncia contra o clube de Santa Cruz do Sul. Em jogo que você acompanhou aqui na tela da TVE, o Esportivo aproveitou a força da sua torcida para entrar a todo gás. E a recompensa chegou cedo. Aos 14 minutos, João Pedro nominou na área e disparou forte para o fundo das redes. O atacante Alves Azul, aliás, acabou como o grande herói da decisão. Também foi ele que, no jogo de ida em Santa Cruz do Sul, saiu do banco para fazer o 1x1 nos minutos finais. Apesar da vantagem, o Esportivo continuou superior no primeiro tempo e esteve perto do segundo gol. O Avenida só melhorou após o intervalo, mas sem criar muitos lances de perigo. Perto do fim da partida, o Periquito arriscou tudo no ataque, mas quem quase marcou novamente foi o Esportivo. Campeão no gramado, o Esportivo até comemorou o título, mas não tem jeito. Agora é preciso esperar pela resolução do imbróglio jurídico envolvendo o Avenida. O clube foi denunciado por possível violação do regulamento. Teria utilizado nove jogadores que tinham disputado estaduais da primeira divisão no primeiro semestre, quando o limite era oito. Tudo aconteceu no Clássico com o Santa Cruz em 15 de maio. Oito jogadores estavam em campo, só que o zagueiro Léo Santos recebeu um cartão amarelo no banco de reservas, o que configuraria a atuação de nove atletas. O caso foi analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, que decidiu pela absolvição. Entendeu que a denúncia foi feita após a conclusão da primeira fase. Agora, a última palavra será dada pelo plenário do STJD em reunião marcada para o dia 4 de agosto. Esportivo e Avenida, caso seja mantido o resultado de campo, estarão na elite do futebol gaúcho no ano que vem. Seguimos no futebol. A Imoré e Caxias conseguiram ótimos resultados nos primeiros mata-matas da Série D. Agora, os dois times gaúchos vão decidir a classificação diante das suas torcidas. O Caxias ficou no 1x1 contra o Oeste ontem à tarde na Arena Barueri. Cauã Jesus, aos 11 minutos, abriu o marcador para a equipe paulista. Reagindo bem, o time Grenat foi à procura do empate, que poderia ter acontecido aos 28 minutos. Mas Diogo Sodré, sem pontaria, perdeu o pênalti. Pouco tempo depois, mais drama para a equipe da Serra. Mateuzinho colocou a bola no fundo das redes, mas foi assinalado o impedimento duvidoso. Na segunda etapa, o Caxias não baixou os braços, mas tudo se complicou quando o atacante Giovani Gomes foi expulso já perto do fim. Mesmo assim, o time de Thiago Carvalho conseguiu chegar a um empate aos 43 minutos em nova penalidade. Essa, bem batida por Bustamante. No próximo sábado, às três horas da tarde, tem novo duelo no estádio Centenário. Quem ganhar, avança para as oitavas de final. No sábado, o Aimoré deu um gigantesco passo rumo à classificação ao vencer a portuguesa carioca por 1x0 no estádio Luso-Brasileiro. Wesley Pacheco, de pênalti logo aos 7 minutos, fez o gol que decidiu a partida. O índio Capelé agora precisa apenas de um empate para seguir na competição. O jogo de volta também acontece neste sábado, às três da tarde, no Cristo Rei. Bom, a gente vai seguir falando de esporte nos gramados. Agora, para falar de rugby, ontem teve a abertura do Gaúcho de Rugby 15 masculino com o Charrua e o RTC Vitória do Charrua por 36 a 10. No TVA Esportes, a gente vai receber a Roberta Azevedo, gestora das Seleções Gaúchas de Rugby, falar um pouquinho sobre rugby, falar um pouquinho sobre a abertura, que é... Bom dia, boa tarde, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes, que é um reinício, um reencontro, vamos dizer assim, depois da pandemia, né, Roberta? Isso, é o primeiro campeonato oficial... A pandemia segue, mas... A pandemia segue, sim, mas é o primeiro campeonato oficial no Estado, depois da pandemia, né, para o masculino adulto. É um retorno, as equipes estão se reconstruindo, a federação está se reconstruindo. A gente focou como federação nas seleções, esse ano, justamente para ter um desenvolvimento, tanto de treinadores quanto de gestores, na área de saúde, e que os atletas tivessem a oportunidade de estar treinando e competindo nacionalmente, enquanto a gente não conseguia organizar a casa, né? Então, agora a gente está voltando com o campeonato gaúcho de 15 e masculino. E esse gaúcho, como é que ele está... Vamos dizer, serão jogos semanais? Como é que vocês organizaram esse gaúcho? Não, ele é uma rodada por mês, tá? São cinco times, então, todo mês, algum time folga. Nesse primeiro mês, vai ter... A primeira rodada acabou indo um pouquinho para agosto, que começou bem no final. Então, a gente ajusta conforme o calendário nacional, o calendário estadual, o que as equipes conseguem, os seus campos também. Às vezes, tem uma dificuldade, ah, meu campo é da prefeitura, não vou conseguir naquela data. Então, passa um pouquinho para outra semana, mas a ideia é que seja um jogo por mês, de rodada. São todos contra todos, jogos só de ida. Terminamos em novembro. Muito bem. Bom, como é que está hoje, até tu falaste dessa retomada, né? Hoje, é um trabalho voluntário da própria federação, né? O teu trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho de seleções, né? Eu quero até, primeiro, que tu fale um pouquinho do teu trabalho, da questão, né? Como gestora de seleções gaúchas de rugby. E fala um pouquinho sobre esse trabalho voluntário que é realizado dentro da federação, junto com os clubes, né? Que é um esporte, hoje, considerado um esporte amador. Isso, sim. Na maioria do país é um esporte amador, tem já alguns clubes profissionalizados, mas não no Estado. Então, é um trabalho voluntário. Eu trabalho com as seleções gaúchas de desenvolvimento. O nosso foco é desenvolver núcleos de aprendizagem. Então, nós temos os atletas, a gente tem atletas espalhados pelo Estado, a gente faz uma captação junto aos clubes do que eles têm de atletas. A gente tem treinos mensais ou competição, aí vai de novo ajuste de calendário. E a gente também tem esse acompanhamento com a parte de treinadores, com a parte de saúde, com a parte de gestão. Então, eu sou, por exemplo, mestranda em gestão de pessoas. Eu faço parte do núcleo de gestão e ajudo a desenvolver outras pessoas que têm interesse dentro da gestão. Temos um educador da World Rugby, que é uma FIFA, assim, da World Rugby Internacional. Nós temos um aqui no Estado. Então, ele faz o acompanhamento dos nossos treinadores. A gente tem uma educadora na área de saúde no Estado. Então, ela faz o acompanhamento do pessoal da área de saúde. Então, a gente vai desenvolvendo e tentando ajudar o pessoal a crescer e aumentar e poder ter uma qualificação no seu trabalho, né? Enquanto a gente vai captando os atletas dentro dos clubes. Aí é um trabalho que os clubes realizam. Muito bem. Isso, masculino e feminino. Masculino e feminino, juvenil e adulto. Juvenil e adulto. Bom, a gente tem um troféu aqui, conosco, aqui no estúdio, que é um troféu do brasileiro vice-campeão feminino 15. Isso. É uma conquista do regime feminino no Rio Grande do Sul, né? Sim, é um orgulho muito grande. Há muitos anos a gente vinha tentando desenvolver o 15 no país. É o primeiro campeonato brasileiro de 15 feminino que está tendo no país, né? Então, as nossas meninas menores de 21 anos conseguiram conquistar o vice-campeonato. Nós tivemos o número exato de atletas que poderiam inscrever no campeonato. Então, cada etapa era uma nova vitória para a gente, né? Independente do resultado de campo, ver elas se desenvolvendo, ver elas crescendo, vendo meninas que vêm de Pelotas, de Bento, de Estrela, de Santa Maria, de Porto Alegre, de Canoas, de Caxias. Então, de Bento, falei, né? Então, vem gente de todos os lados e elas são treinadas por uma menina que é um ano mais velha do que ela, que até antes da pandemia estava jogando com elas ou contra elas. Então, é um projeto de desenvolvimento muito legal, assim, que deixou tudo muito, muito orgulhoso. Legal. E a gente até fez uma tatuagem em homenagem às meninas, que foi muito legal, assim, o trabalho que a gente desenvolveu. Sim, o troféu que a gente está mostrando agora aí. Bom, vale lembrar, né? A gente está falando de 15, mas tem, por virtude do número de jogadores, jogadoras, né? É a modalidade. Modalidade. Tem o Sevens. O Sevens. O Sevens é o Olímpico. O Olímpico. E o 15 é o que é mais conhecido, assim. Muito bem. Esse é o que o pessoal conhece mais, justamente. Bom, como é que está hoje, a gente falasse, né, sobre o desenvolvimento do rugby no Estado, essa retomada. O que dá para lá falar, tanto do feminino quanto do masculino? Sei que tu disseste, tem um acompanhamento também, Bolsa Atleta, que vocês terão seleções agora, agora, em esse ano ainda, né? Isso, isso. Todo ano tem um campeonato nacional, que os três primeiros colocados, três primeiras equipes de cada categoria, pode solicitar Bolsa Atleta. No Estado, nós temos atletas, atualmente, do feminino, ganhando Bolsa Atleta. A gente pretende conseguir que aquela categoria, que é a M18, menores de 18 anos, consiga renovar seu Bolsa Atleta, agora, no final do ano. A gente começa os treinamentos do feminino, agora, em agosto, em Porto Alegre, mas a gente vai para todas as cidades onde tem atleta feminino. Então, a gente vai ter treino em Bento, a gente vai ter treino em Pelotas, também, durante esse semestre. E o masculino, a gente começa o treinamento mais para o final do ano, porque agora eles vão jogar o campeonato nacional de 15, que as gurias jogaram no primeiro semestre. Muito bem. Bom, quem tiver interesse, pode participar, entrar em contato junto à federação. Claro, claro. Ou entrar junto aos clubes, ou vai direto na federação. Se tiver interesse, conhecer o rugby, porque tem uma série de valores que vocês colocam nesse sentido. Faz um trabalho bem de desenvolvimento de cidadão, através dos valores que a gente estava conversando antes, né? Isso é uma questão do esporte. Mas pode entrar em contato com a federação, a gente encaminha, ah, eu sou de tal região do Estado, sem problema. A gente vê qual é o clube mais próximo, vê como é que a pessoa pode ajudar também. Daqui a pouco, ah, quero ajudar com doação, quero ajudar com outras coisas, não tem problema. A gente faz todo esse encaminhamento. A gente tem um Instagram, que é arroba FG Rugby, underline oficial. Ou a Federação Gaúcha Rugby, pessoal, consegue achar também. E tem o e-mail da gerência, né? Gerência, arroba FGRugby.com.br, pode entrar em contato com a gente. Pô, bacana. Bom, Federação, o rugby aí, que é um esporte que, como tu disseste, né? Sendo retomado, diversas atividades do Estado sendo retomadas em virtude da pandemia, o rugby também, e retomando aos pouquinhos, a gente vai, com certeza, dar apoio total aqui também na TV, tá bom? Certo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigado, Roberta Azevedo, que é gestora de seleções gaúchas e rugby. Obrigado, Hélio. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. E seis partidas foram disputadas no final de semana pela sexta rodada do Gauchão de futsal. Foi uma chuva de gols aí, média de 7,6 por partida. O confronto com mais gols foi em Frederico Westphalen. O Guarani recebeu o Lagoa Esporte Clube e levou a melhor na partida com 10 tentos. Com o apoio de sua torcida, os donos da casa conseguiram vencer o confronto pelo placar de 6 a 4. Com o resultado, o Guarani pula para 10 pontos em terceiro lugar no grupo, enquanto o Lagoa permanece na vice-liderança com 18 pontos. A uruguaianense teve um grande resultado no sábado. Jogando em seus domínios, o time da fronteira venceu a Alaf, de lajeado por 7 a 2. O Guarani de Espumoso recebeu o Horizontino a futsal e venceu pelo placar de 5 a 1. Com o resultado, o time de Espumoso pula para a vice-liderança do grupo A, agora com 15 pontos. Com uma excelente atuação no segundo tempo, o Cerca, de Casca, virou o jogo sobre a AVF de Vacaria e garantiu mais 3 pontos. O time visitante começou melhor a partida e chegou a estar vencendo por 3 a 0. Na etapa complementar, foi a vez do Cerca ir para cima e alcançar a virada, vencendo o jogo pelo placar de 5 a 4. Em Seberi, teve confronto entre a Fux e a AMF de Maral. Vitória do time de Maral por 5 a 2. O próximo compromisso da AMF é no próximo sábado, em Maral, contra o Cerca de Casca. Já a Fux vai a via mão. Jogando ao lado do torcedor, o Passo Fundo Futsal venceu a Ser e Itaqui pelo placar de 5 a 0. Com o resultado, o Passo Fundo chegou aos 10 pontos no grupo A. O programa de hoje está chegando ao fim, mas você já sabe, entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. A gente volta amanhã ao meio-dia, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.